Olá meus amores, tudo bem com vocês? Festa de final de ano sempre tem aquele prato especial para aquela pessoa especial. Hoje eu vou te ensinar uma receita que eu faço sempre para minha mãe, ela é apaixonada por esse prato e você vai gostar também. É uma torta dos anjos, muito gostosa. Gostou? Então fica grudadinho, vamos começar a fazer essa receita. Bom a gente começa aqui pela base da torta, vou precisar que é de biscoito tipo maisena, pode ser aquele de leite também, é importante que seja um biscoito bem sequinho. Vou fechar aqui e a gente vai bater até formar em uma farofa. Olha gente, fica assim uma farofa. Agora a gente coloca aqui a manteiga levemente derretida e vou colocar também coco ralado, é só um pouquinho. E aqui a gente bate mais um pouquinho. E olha só o ponto, ele fica assim uma farofa úmida, parecendo uma areia de praia. Bom agora vou colocar aqui na travessa, formando a base da torta. A gente vai despejar aqui e fazer o fundinho. Aqui a gente vem com as costas da colher ou com a espátula e vem apertando. A ideia é que fique assim uma base bem compacta. Bom, então agora vou deixar aqui do lado e vamos preparar o recheio. Primeiro aqui eu vou hidratar a gelatina com água em temperatura ambiente. Coloca a gelatina em pó sem sabor. Agora vou levar ao microondas por 15 minutos. Já dissolvi bem aqui a gelatina, vou deixar aqui reservado do lado. Agora aqui no liquidificador a gente vai colocar o leite, leite de coco, açúcar refinado, creme de leite de caixinha, coco ralado aqui, aquele de pacotinho, desidratado mesmo. Agora a gente vai bater tudo muito bem. E a gelatina que a gente já dissolveu, vou colocar aqui também juntinho. Bata mais um pouco. Olha só que prático, moleza de fazer. E agora a gente já vem colocando aqui na travessa. Vou levar agora para a geladeira para gelar e ficar bem firme. Vou deixar por cerca de umas duas horas. Olha só meus amores, já gelou e agora a gente vai decorar com coco ralado. Coco ralado você pode usar qualquer tipo de coco desidratado, aquele fininho ou em flocos assim. Esse é desidratado mesmo. Prontinho meus amores, olha só que belezura. A gente já pode levar à mesa e servir para todo mundo. E agora vamos provar, vamos ver, olha só. Hum gente, mas essa sobremesa ficou incrível, muito gostosa, saborosa e leve, não ficou assim. Sabe aquele doce enjoativo? Doce na medida certa e fica lindo para você servir nas festas de final de ano que está chegando. Gostou? Curtiu? Então quero ver muitos likes aí, pode comentar também, deixe seu comentário. E eu amei muito gente, eu sou a companhia. Muito obrigada pelo carinho, amigo. Amei te ver por aqui. Aquele beijo super especial no seu coração. A gente se vê logo, logo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!